Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, diretamente do Canadá, aqui na região de Vancouver, na província de Colúmbia Britânica. E no vídeo de hoje, eu vou estar visitando um dos maiores parques aqui da região, chamado Queen Elizabeth Park. Pra quem não sabe, esse parque está a 125 metros acima do oceano. Então tem uma vista bem legal da cidade de Vancouver, e tem um jardim maravilhoso com várias flores, árvores. Então fica ligado aí até o final desse vídeo, pra você não perder nada. E não se esqueça de se inscrever no canal caso você não é inscrito, e deixa aquele like pra fortalecer o meu trabalho. Tamo junto e vamos pro vídeo agora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí galera, chegando aqui no Queen Elizabeth Park, ali no fundo a gente consegue ver a cidade de Vancouver. Tá um tempo bastante, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tá um tempo bastante esfumaçado, por causa que agora nessa época do ano tem muitas queimadas acontecendo aqui na região. Tá um calor intenso aqui na cidade de Vancouver, principalmente na região de Alberta, onde tá tendo muitas queimadas e essa fumaça tá chegando. Aqui do lado esquerdo, a gente tem um conservatório de aves, que é bem legal, eu vou estar visitando esse conservatório, e vou estar fazendo um outro vídeo, um vídeo somente pra mostrar, é um conservatório de aves, onde você pode ver diferentes espécies de aves tropicais. Aqui tem um jardim muito lindo, com vários tipos de flores, lá no fundo a cidade de Vancouver, o centro de Vancouver. Olha só que coisa bonita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, chegando aqui em um dos jardins aqui do parque. Ali embaixo, eu vou descer as escadagas agora, pra dar uma volta pelo jardim. Aparentemente, não tem muitas flores, que eu acho que já passou da temporada das flores. Vocês podem ver aqui, que algumas flores já estão morrendo, mas não deixa de ser uma caminhada bacana, pra quem estiver visitando aqui a região de Vancouver. Sem dúvidas, é um dos lugares que precisa ser visitado. Aqui do lado direito, tem mais jardins, são acho que três diferentes jardins aqui. eu vou estar mostrando ali depois, fica ligado aí até o final desse vídeo, pra não perder nada. Olha só como que é bonito aqui. Aqui tem época do ano que lota. principalmente agora na primavera, mas eu deixei passar os dias, não vim quando estava bem florido. Vocês podem ver que eles já estão mexendo na terra aqui, pra plantar pra próxima estação, que é o verão. Então cada estação do ano aqui, eles fazem um tipo de planta diferente. Mas olha que lugar bonito. Uma paz. Você escuta os passarinhos, eu escuto algumas pessoas conversando. E aqui é público. Essa área é pública. Então, quem quiser vir aqui, pode vir visitar. Que está sempre aberto. Apenas o conservatório de aves ali em cima, que a gente já passou. Que eu mostrei no início desse vídeo, que não está aberto. É das 10h às 6h da tarde. Como eu estou aqui filmando, depois das 6h, eu vou ter que voltar um outro dia aqui, pra poder mostrar. Olha só, tem um laguinho aqui. Os patinhos ficam por aqui. Aqui já está um pouco mais seco. A gente consegue ver também algumas espécies de flores. Como essa. Olha que bonito. Eu estou com a minha câmera. Estou usando a GoPro e também estou usando a minha câmera da Nikon. Que eu vou estar tirando algumas fotos. E como sempre eu faço, pra galera que fica até o final, eu coloco as fotos no final do vídeo. Continuar a caminhada. Aqui a gente consegue ver umas samambaias. Tem até um... Olha só, tem até um patinho ali. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Olha aquela planta que bonita. Bem legal aqui. Um gramado bem cuidado. Tudo muito verde. Olha essa árvore aqui. Ela é bem conhecida aqui. Várias pessoas têm em frente à casa. Se não me engano, posso estar errado. Mas eu acho que ela é conhecida como a... Ela é do Japão. E ela é conhecida como a Japanese Maple Leaf. Eu acho. Olha que gramado bonito. É um passeio bem legal, bem agradável. Pode vir fazer com a família. Tem gente que vem aqui, senta, lê um livro. Curte o dia. Olha o patinho ali. Ali a gente tem algumas tulipas. Ah, essa daqui é a planta que eu falei. Olha só como que ela é. Ela tem essa coloração meio avermelhada. Aqui é uma outra por outro ângulo. Tudo muito bem cuidado, muito limpo. Placas aqui mostrando, né? Para as pessoas não pisarem. Olha, isso aqui é uma tulipa. já consigo ver que ela já está quase morrendo. Está seca, já está secando. Infelizmente, as flores, né? Como todo mundo sabe, elas não duram muito tempo. Então, a maioria das flores aqui já estão quase morrendo. Aqui nós temos alguns bambus. aqui à minha direita eu vou mostrar daqui a pouco. É outro jardim. Olha essa árvore que bonita. E o legal aqui de Vancouver, para quem não sabe, às vezes você vai passear, vocês escutam milhões de línguas diferentes, porque é gente do mundo inteiro. fotógrafa. Olá. E agora está um horário excelente. Finalzinho de tarde, não está tão quente. e o cheiro que está aqui agora, por causa dessas flores aqui, cheiro muito... Olha essa daqui que bonita. Um cheiro muito bom. Aqui ainda tem algumas flores, eu acho que isso aqui já é flores novas que eles acabaram de plantar. Olha. aqui uma outra visão para um outro ângulo desse jardim. A gente estava lá em cima, descemos tudo aqui. Olha essa árvore. A gente consegue então, né, ver algumas flores, que era isso que eu estava querendo. Olha. Essa daqui, eu acho que tem no Brasil, se alguém souber o nome, coloca aí nos comentários. Olha como essa aqui está bonita, a coloração dela. Várias espécies diferentes. Olha essa árvore, um verde, diferente daquela outra árvore. uns pinheiros aqui. Então, eu vou agora caminhar até o outro jardim para mostrar para vocês o segundo jardim aqui do Queen Elizabeth Park. Então, fica ligado aí que ainda tem muita coisa nesse vídeo. se tiver gostando já deixa aquele like para fortalecer o canal. Vamos embora, galera. aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Tchau. Tchau. E aí chegando agora nesse outro jardim Small Quowery, I think so. Continua andando é um jardim menor, esse que eu acabei de mostrar é o jardim principal e aí dentro do parque tem outros pequenos jardins espalhados. Então vamos, vamos ver como que é esse pequeno jardim. Ó, uma caminhada até o lugar, passando aqui por dentro dessa floresta incrível. Aqui é um lugar muito visitado também para quem gosta de fazer bird watching. Quer ver passarinho? Muito passarinho por aqui. Eu já consigo ver ali na frente. O jardim, que é o jardim pequeno, né? Que é chamada. Ó, aqui do lado esquerdo, uma coisa bem típica do Canadá. O pessoal vem fim de tarde, depois do trabalho, tem algumas pessoas que sentam ali, vai ler um livro, vai fazer o que eles tiverem a vontade de fazer. Essa é uma tradição aqui da região do Canadá. Ali no fundo, mais uma vez, a vista centro de Vancouver. Olha só que linda essas flores. Olha que bonito. Aqui já é considerado jardim. Esse segundo jardim. Parece que aqui tem até mais flores que o outro. Esse aqui a gente viu também no jardim anterior. Olha que lindo. Olha só. No fundo, dá pra escutar os pássaros. Um lugar bem tranquilo, hein? Olha só. Ali em cima é um restaurante. Então, pra galera que quer passar o dia aqui. Tem um restaurante também. Que beleza! Queen Elizabeth Park, aqui. Na região de Vancouver. Um. Amém. 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 Então agora estou chegando no último jardim aqui do parque e é um lugar bem legal. É um lago onde tem várias espécies de patos e hoje está um dia bem tranquilo porque é dia de semana. Quando é um final de semana, por exemplo, essa região aqui, como todas as outras aqui de Vancouver, fica lotada. Fica ligado aí, vou mostrar o lago agora para vocês. Aí, esse aqui é o laguinho, aqui do Queen Elizabeth Park. Pessoal ali tirando foto. Pessoal, muita gente vem aqui e joga uns tratos para esses patinhos. E eles acabam ficando domesticados. Deixa eu dar a volta aqui para ver se eu consigo pegar um ângulo melhor. Final de tarde já, então está um pouco escuro. Olha só, tem uns corvos aqui. As criancinhas ali jogando uma comida. Olha só, então eles ficam todos aqui. Pessoal jogando a comida. Essa criança. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Estão vindo ali atrás, excuse me. Estão aqui no Canadá, a gente... Aprendi durante esse tempo morando aqui, que é pedir com licença, sorry o tempo todo. Isso é uma cultura típica dos canadenses. Um outro ângulo. Aqui tem uns, ali na frente tem uns patins, patins filhote. Deixa eu dar a volta aqui para mostrar. Olha, nadando ali, tem dois. Essa época do ano, a primavera aqui, é a época onde as aves, todos os animais se reproduzem. A maioria dos animais, não todos. Então, normal você andar pela cidade e ver vários gansos com gansinhos atrás, patinhos. Olha aqueles ali. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Olha que beleza. Lugar tranquilo para vir, sentar, ler um livro e curtir o dia. Tá bom, vamos aqui. And I love you so much that I longer don't know why even So violent, my mind Every thought I have, I'm done But it's like, I know Might just meet some guy, I'm crying Help me, I need a good advice Please don't say no, be my hero You can tell me less, please don't cut it these times Need a hero, cause I got zero Whining So hard, I think life's all about me And it's hardly, even snow But I stay inside like it's the icing I need you to dry my face I need you to dry my face Look how I behave And all the mess that I made But I didn't really do my best Just leave that like and that comment To help us grow here on YouTube And also motivate us to keep recording Beleza? Tamo junto E até o próximo And then we can So I was like